Porra, isso que aconteceu com o Neymar, com o Messi, da torcida. Tá xingando. Na porta, lá, lá. Aconteceu comigo o Ronaldinho Gaúcho. Lá no PSG. E o Paulo César, o lateral direito. O Paulo César jogou no Fluminense. Aconteceu com a gente, meu amigo. Aí, nós cinco partidas sem ganhar. Chega no Parque do Príncipe contra o Troca. Quinze minutos, duas soltas pra porra do Troca. O zagueiro soltou dois pombos na gaveta. Aí, a torcida já ali xingando a gente. Não parece que chamou a porra todo, caralho todo. Eu fui lá e empatei a porra do jogo. Acabou dois a dois. Aí, o Ronaldinho vai embora, pegar o carro na garagem. Quando nós tá saindo da garagem do Parque do Príncipe, tá lá quinze torcedores xingando nós, querendo pegar nós. Aí, o Paulo César olhou pro Ronaldinho e disse, Ronaldinho, Paulo César, só é quinze cara. Olha, tudo magrinho, dá pra nós sair na porrada com os quinze. Vamos descer da caminhoneta e vamos encarar os quinze. Aí, nós olhou pro Ronaldinho e ele, bora, bora. Aí, eu disse, então, Paulo César, desce tu agora, desce tu. Paulo César desceu. Desci, quando fomos pra cima... Cadê o Ronaldinho? E dentro do carro e pra nós... Boa, nada que eu não sou louco. Pega, vai, 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 se fuder. Vocês apaiaram, mano? E o Ronaldinho lá zoando? Aí, dentro do carro, não saiu, pega ele, é o outro, coitado. Cara, nós fomos fudendo. Fusão do crank, nós se fudeu no meio dos quinze. Um dia antes da final da Alemanha. Café normal, dez e meia, no corredor. Todo mundo sai pra tomar o café, porque eles deixam na porta dos quartos, né, meu? Aí, tamo lá, tranquilo. E vem o Ronaldo com um taquinho de golfe. Falei, você vai aonde que você tá com o de golfe, mano, com essa bolinha? Vamos, vou treinar, meu. Dez e meia. Aí, ele colocou um copinho, assim, no corredor e tá aqui, ó. Na véspera do jogo da Alemanha. Meu time é foda. Dali a pouco. Elevador. Abre a porta. Me aparece bravo, rodando o bigode pra um lado e pro outro. Filho de pau. Bagulis, o que vocês estão fazendo? Amanhã tem jogo. Professor, quando é que é o jogo? Amanhã. Senta aqui. Que horas que é o jogo amanhã? Tá boa. Que horas que é o nosso lanche agora? Dá uma olhada nessa tacada do Ronaldo. Vai, Ronaldo. Se errar, você tá na rossa, hein? Eu tô vendendo seu peixe aqui. Ronaldo. Acertou, falei. Fera do golfe, né, professor? Vocês não prestam. Vocês não prestam. Professor, fica aí, relaxa. Ele ficou sentado com a gente. Ele não acreditou. Ficou sentado com a gente lá, a gente resenhando. Vocês não vão dormir, não? Professor, o mais novo aqui tem 33. Todo mundo sabe o que tem que fazer. É todo mundo consciente do que tem que fazer. Falei, filha, deixa os meninos tranquilos. Fica sossegado. Na hora que tiver de dormir, eles vão dormir. Ninguém aqui tem insônia por causa da final da Copa do Mundo, não. O senhor pode ficar tranquilo. Na cavadinha do Abreu, quando ele fez aquilo, eu desmaiei. Porque eu não tava no script pra ele fazer aquela porra. E ele fez. Ele não treinava isso? Ele é teboso. Hã? Ele não treinava essa parada. Treinava. Treinava. O Abreu, ele é o seguinte. Ele é ele. É ele. Então ele faz as coisas que deu. E ele fez porque ele tinha confiança. Porque se ele não tivesse, eu não ia fazer. Porque senão ele não ia estar na história que tava no Botafogo. Quando o Loco veio pra bola, eu não sabia que ele tinha cavado na Copa do Mundo. Sabia. Então assim, quando ele veio pra bola, que ele correu pra bola, eu dei a balançada e esperei ele bater lá. E saí com tudo. Então quando ele correu pra bola, que ele veio pra bola, que ele bateu, eu saí com tudo aqui. No meu canto direito. Ele cavou, cara. Eu falei, filha da p***. Ele... Me? Não, engraçado que os vídeos, você pula. Eu olhei pra bola. Tu fala, cara, zai. É, tipo assim. Partiu o Loco, abriu. Bateu. Gool! A cabadinha foi foda. Pô, nos vídeos eu tô virado pro Jefferson, eu nem olho pro... Eu sabia que ele ia cavar, eu não sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu vi depois, quando foi o gol, ah! Olha o Jefferson, esse cara é maluco. Na hora falou. Na hora, eu falei, o que que foi, Jefferson? Que eu não tava vendo. Aí ele cavou, mano. Mas eu não imaginei que tinha sido daquele jeito ali, não. A bola bate na trave e cai, né?